E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje nós estamos no hashtag 03 com a Fátima Franco. Tudo bem? Tudo bem, Elian? Um prazer tê-la aqui e olha que poucas vezes a gente tem a oportunidade de entrevistar quem faz geralmente a entrevista, quem faz a comunicação. É verdade. Vai ser um prazer conversar contigo hoje nesse personagem em Santa Bárbara. Estou muito feliz com o convite e é verdade mesmo, poucas vezes nós somos entrevistados, muito bacana. Olha, mas pra quem já te conhece, dispensa apresentação, mas pra quem ainda não conhece a Fátima Franco, quem é a Fátima Franco? Olha, eu sou uma apaixonada por comunicação, sou uma apaixonada por rádio, sou uma apaixonada por televisão. Eu sou apaixonada por tudo que envolva comunicação. Eu me defino bem isso. Tem até uma tatuagem que é uma raposinha, que é o símbolo da comunicação, né? Ali atenta, astuta, prestando sempre atenção no movimento. Acho que eu posso me definir dessa forma. Que legal. Uma estudiosa da comunicação e quando a gente fala em personagens de Santa Bárbara, sempre que a gente vai falar em personagens, a gente vai falar em história, em construção. Fátima Franco, criança. Nossa, muita história. Nasceu aonde? Nasci na cidade de Americana, mas aos 7 eu estive já morando, né? Vim morar pra Santa Bárbara do Oeste. Meu pai trabalhava na autoaviação americana, já há um bom tempo, fazendo linha Limeira Mangimirim e a empresa abriu uma vaga aqui, uma agência aqui, na verdade, e meu pai veio como gerente, então nós mudamos automaticamente pra Santa Bárbara aos 7 anos de idade. Que bairro? O bairro, o primeiro bairro que eu morei foi ali na Avenida Tiradentes, depois nós fomos pra José Bonifácio, Prudente Maquinite e 31 de março. Área central, né? Isso. Mas, com certeza, naquela época você já via a cidade crescendo, como nós vimos esse crescimento não só demográfico, mas a cidade cresceu como um todo, uma cidade que hoje tem muitas oportunidades, uma cidade maravilhosa. Exato. E quando cresce você estudava em qual colégio? Eu estudei no Lissis de Oliveira Valente, eu já entrei direto no primeiro ano, repeti o primeiro ano, não fiz prazinho, nada, né? Aquela época repetia, né? É, aquela época repetia de ano, então fiz dois anos o primeiro ano e foi ótimo, porque eu fiz amizades que perduram até hoje, né? E já era envolvido com comunicação, porque eu morava em frente a uma tecelagem, Santa Bárbara, né, era muito forte as tecelagens, e eles jogavam caixas de papelão e os pinos que ficavam enrolados, as linhas que faziam o tecido. E eu já pegava aquela caixa, recortava e já pegava os pinos e fazia de microfone, entrevistando todo mundo, já brincava ali, já fazia redação, pegava uma folha, já enrolava e fazia como se fosse máquina de escrever na época, né? E eu já tinha essa coisa da comunicação, sabia que eu queria ser comunicadora, nem sabia que existia essa profissão, mas desde criança envolvida com a cidade, com a comunicação, isso já era muito forte em mim. E uma vez eu estava com meu pai e eu via a dona, esqueço o nome dela, mas foi uma comunicadora incrível para a época, eu a vi, já vou lembrar o nome dela, eu a vi com meu pai fazendo uma entrevista, ela estava entrevistando um governador, eu não lembro quem era na época, e eu olhei para aquela mulher e falei, é isso que eu quero para a minha vida, inconscientemente, porque eu era uma criança, 7, 8 anos de idade, né? E aí eu, desde então, eu procurei sempre a comunicação, tudo que tinha, que envolvia a comunicação, que era conversar com o outro, eu estava ali. Na escola, então, para apresentar o trabalho, não tinha problema algum. Você sabe que eu era tímida, eu não apresentava, eu fazia o trabalho. Eu fazia o trabalho. Mesmo gostando de comunicação? Mesmo gostando de comunicação, isso para mim foi muito difícil, né? Hoje ainda é, eu recuso muitos convites para fazer apresentação de escola, de alguma coisa, para dar palestra, porque ainda eu sou um pouco tímida. Que interessante! Eu ficava sempre nos bastidores, eu produzo todo o conteúdo, você vai lá e fala, muito tímida, mas eu acho que isso também faz parte do meu traço de personalidade e tal. Hoje até vou, se é um evento que é beneficente, alguma coisa nesse sentido, eu brigo comigo mesmo, não, você tem que ir e tal, né? Mas eu tenho todas aquelas emoções, todo aquele frio antes de começar, né? Quando você lembra do Ulisses, daquela época, tem a mente de professor? Jenny Frank. Jenny Frank. Dona Jenny Frank, professora, uma querida, e ela fazia, acho que foi uma das pioneiras em Santa Bárbara do Oeste, eu estou estudando sobre isso para ver se antes dela não tínhamos outras mulheres na comunicação e ela era apresentadora, repórter, eu vi aquela mulher... E ela estava entrevistando o governador? O governador, eu não me lembro quem era o governador, eu acho que era o Covas ou antes do Covas, eu não me lembro, eu era muito pequena, e eu olhava aquela mulher na época, o nosso retorno era um gravador, um rádio enorme, né? E aquela mulher com o telefone, com o gravador, na verdade, porque a gente nem tinha o telefone móvel, era no gravador ali, acho que ela apertava ali o play ali, vamos gravar, né? Sim. Enfim, dona Jenny Frank. E aí eu estou coletando, estou fazendo uma pesquisa, a gente fala mais para frente, mas eu quero saber se antes dela tinha, né? Mas voltando ao que você me perguntou, eu era, sei lá, eu sempre gostei de comunicação, sempre, sempre. Eu não sei definir, me definir além disso. No Ulisses, quando você puxa pela memória, quem vem à mente de professor, diretor à época, ou um colega de escola? Eu vi excelentes professores, no Ulisses eu sou da época do Seu Francisco, que se eu não me engano ele era de Pirescaba, como diretor, diretor do Seu Francisco, tinha a dona Mercedes como diretora também, não lembro se ela era de Santa Bárbara ou de outras cidades da região, depois de professora, eu tive um professor incrível de história, o seu José Batalha, maravilhoso, a esposa dele, a dona Eni, Eni Carneiro, esposa do doutor José Torjeiro, se eu não me engano, também foi minha diretora, fantástica, maravilhosa, uma mulher assim, incrível. A esposa do professor, nossa, é muita gente, né, para a gente lembrar, do seu José, também foi diretora, eu não estou me recordando o nome dela agora, mas eu já, eu já recordo, e, nossa, tive professores excelentes, professora Sáloa, Áurea, professora Marisilda, maravilhosa, também era de Pirescaba, tive excelentes professores, professor Antônio Iabuki, de Ciências, maravilhoso, olha, tive professores gigantes, gigantes. E a convivência com os alunos? Era ótima, era ótima, tenho amigos até hoje, da época do Ulisses, amigos mesmo, a gente se frequentar, e um segurar a barra do outro, foi uma turma maravilhosa. E eu me recordo que nessa época, nós tínhamos até, não sei se na tua época também era assim, a educação física era em horário oposto às aulas. Sim, sim, exatamente, delicioso, delicioso. E pelo menos, eu me recordo disso, estudei numa guia, mas era uma festa, né? Nós tínhamos no horário, e tinha o uniforme, não era, a coisa não era bagunçada. Exatamente, na época, nessa época, meus professores de educação física, era o professor Ulisses de Oliveira Valente, o filho que leva, o pai dele levava o nome da nossa escola, professor Ulisses de Oliveira Valente, então era o seu licinho, né? Que nos dava aula de educação física, e eu gostava muito de jogar bola, sempre gostei de jogar bola. Se eu tivesse investido hoje, acho que eu seria uma marca. Que legal! Estou toda modéstia, gostava demais de jogar bola, e o seu licinho falava assim, menina, não joga bola! Por causa disso, isso, aquilo, nossa, ele virava as costas, acabava o treino, a gente ficava lá batendo bola, a gente adorava jogar futebol. Só que nós nunca fomos pra frente, porque na época, né, tinha essas convenções, etc., e a gente respeitava muito e tal, mas brincavamos muito. Tínhamos uma professora também de Piracicaba, excelente, essa falava, não, menina, pode jogar bola assim, joga bola aí. Ah, e da educação física, nós saímos pros jogos escolares, eu jogava basquete, eu era armadora, eu fiz teste na Unimap, fiquei de banco um tempo, então eu vi a Paula, eu vi a Branca, e eu queria ser jogadora de basquete, jogamos vários campeonatos, ganhamos vários pela escola, nossa, eu achei maravilhoso, tive uma infância ótima. Eu me recordo que a gente não tinha, o que tem hoje, os pais levar os filhos nas escolas, né? É verdade. Você ia como pra escola? É, como eu morava perto, um quarteirão, nós íamos em grupo, mas as mães ficavam nas esquinas. Depois, quando eu mudei, meu pai me trazia todos os dias e vinha me buscar todos os dias. De carro? De carro, era sagrado, todos os dias. Mas muitas vezes, quando meu pai tava trabalhando em horários alternados, ou ele tinha que trabalhar em outras cidades, os pais se revisavam, ou nós íamos a pé, né? E eu sempre gostei muito de andar a pé, então quando nós fomos morar no bairro 31 de Março, eu já era adolescente, nossa, eu adorava andar a pé pela cidade, adorava. A cidade era mais segura, tranquila também e tal, né? Como é hoje, um pouco também, mas a gente cresce, acaba trocando os pés pela bicicleta, pela moto, pelo carro, né? Verdade, tá. Mas era perto, então era tranquilo ali pertinho do Ulisses. Até pela agilidade de tempo que nós não temos hoje. Sim, exatamente. Eu, você falando, né, do conjunto habitacional do 31 de Março, me recordo quando começou os trabalhadores, né? Nossa, verdade. Porque ali era tudo cana. Verdade. Eu me recordo, eu não sei se você também tem essa lembrança, das ruas de barro. Muitas. Ali no 31 de Março nós brincavamos, era um passo à frente e dois atrás. Quantas vezes eu saía com saquinha? Quantas vezes? Quantas vezes eu levava uma calça na mochila ou uma camisa, porque sempre tinha um tombo, na ida ou na volta, né? Tinha preconceito na escola? Nossa, muito, muito. Eu lembro de uma vez que eu estava no aniversário de um amigo e eu disse assim, eu preciso ir embora que eu preciso pegar o último ônibus, que era às 10 horas. Eu estava no aniversário, já era adolescente, e eu lembro de uma frase de uma colega, hoje ela é colega até hoje, né? Mas essa frase me marcou muito. Ah, você mora lá pro lado dos bandidos. Isso me pegou muito, né? E tipo assim, eu lembro que a gente só não rolou no chão, porque eu sou uma pessoa educada. Mas assim, deixou de ser aquela colega top, né? E daí uma outra amiga que já tinha carro, ela falou, não, você não vai embora agora, eu levo você mais tarde, né? Olha as diferenças de afetividade, né? Mas tinha, tinha muito preconceito, que morava, ah, morava pra lá da ponte? Ah, então era pobre, era bandida, era marginal? Nossa, muitas, muitas vezes eu vi piadinhas assim. E eu me recordo também na escola, existia um preconceito com quem morava no sítio. Porque o pessoal falava, eu até lembro de algumas expressões, porque o bullying sempre existiu. Oh, bastante. Só que a gente não tratava dessas questões. Eu sofri muito bullying, eu sofri muito bullying. Só que a gente não tratava assim. Infelizmente, quem sofria... A gente nem sabia, né? A gente nem sabia. Quem sofria, sofria. Mas eu tinha a mãe de uma amiga da Ana Tereza, ali, da farmácia de manipulação da Ana Terra, da Ana Maria Tereza, que ela sempre foi assim, aguerrida com a filha, com os amigos. Então, eu lembro que a minha mãe comentou que eu sofria discriminação e brincadeiras, porque eu era gordinha e etc. Mas também eu não deixava barato, né? Então, ela sempre nos defendia. Ela ia conversar com os diretores, com os professores, etc. Então, a gente era mais ou menos blindado, né? Mas o pessoal que era de séries à nossa frente, eles eram cruéis conosco, terríveis. Principalmente os meninos. Terríveis. Terríveis. Mas acho que isso, hoje, me fortaleceu muito, né? Hoje eu sou quem eu sou devido a essas adversidades aí que nós passamos, né? Mas a gente nem sabia que era burro. Verdade. Nem sabia. Ulisses. Achava que era o chato que implicava com a gente. E a gente também acabava respondendo na mesma medida e as coisas iam... É, eu nunca levei desaforo pra casa. A coisa ia... caminhava muito bem. Ulisses, nós tínhamos o Terminal, que o Terminal é antigo. Sim, bem antigo. Não tinha nem de janeiro nessa época, nada, né? Tinha, tinha de janeiro, mas não como ele é hoje. Era uma quadra descoberta. Eu joguei muito basquete ali, participei de muitas competições. Não tinha esse nome ainda, né? Descoberta. Já, já tinha de janeiro pedroso. Já nasceu como de janeiro pedroso. Era o único na cidade, se eu não me engano. Depois, acho que veio o meuzinho Daniel. Veio o primeiro dia, depois o meuzinho. É, não sei te afirmar isso, mas como a minha referência era ali no centro, então eu de janeiro. Ele era uma quadra, acho que era uma quadra com banheiros e arquibancada só. Não é o que é hoje, nada, nada. Era extremamente simples. Mas ali aconteciam as festas da cidade, era bem bacana. Era o nosso ponto esporte e cultural na época pra gente, né? Que era muito legal. E é interessante que a Santa Bárbara que tá na tua cabeça, talvez a gente não tenha tanta diferença de idade, mas diferente da minha, por conta da convivência dos locais que a gente frequentava. Geograficamente, né? E eu me recordo, né, que o terminal, eu me lembro bem, mas não me recordo do de janeiro nessa proporção. Hoje que nós temos aqui o supermercado do lado, essas questões todas... Não, isso não tinha. Não tinha nada. Nada, nada. O que eu me lembre era o terminal de janeiro, só. O que eu me lembre, mais nada. E aí você fez o ensino fundamental, o ensino médio no Ulisses. Fiz Emílio Romi, eu fiz açúcar e álcool, você acredita? Açúcar e álcool, meu irmão mais velho fez. Fiz açúcar e álcool, na verdade eu fiz três anos de... Que turma? Nossa, não lembro. Noventa? Ah, eu acho que, nossa, acho que sim, eu acho que sim. Não vou me lembrar. Porque nós tínhamos duas opções na cidade, na época, né? Pra quem não tinha condições financeiras. Ou era açúcar e álcool, ou era, não lembro agora o nome, era, tipo, ou era açúcar e álcool ou senai. Alguma coisa assim nesse sentido, né? Eletrônica. Ou era açúcar e álcool ou eletrônica. Nossa, eu nunca gostei nenhuma dessas áreas. Fui fazer açúcar e álcool, chato. Não gostava? Como era chato. Não, porque eu não gosto. Eu não gosto de química, eu não gosto de física, eu gosto de português, eu gosto de história, eu gosto de geografia, eu gosto de escrever. E era muito chato, mas tive professores excelentes também, excelentes professores em todas as áreas. Aí eu parei no terceiro ano e depois eu fui terminar, eu fiz o Daione, tive um professor de matemática fantástico, que é o professor Joel, super conhecido na cidade. Foi com ele que eu aprendi matemática e fazer contas de porcentagem, né? Sempre encontro com ele pelas ruas aí, maravilhoso. E depois eu fui pra Unimap. Não queria fazer a faculdade, porque eu sabia que eu não tinha condições, eu não tinha condições de fazer a faculdade que era gratuita, porque você ficava o dia todo, mas eu tinha que ajudar em casa, né? E não tinha condições de fazer uma faculdade paga. Daí tinha um amigo muito louco, ele falou, não, você vai fazer esse, eu vou te ajudar financeiramente e tal. Fui lá, fiz as inscrições, falei, ah, não vou passar mesmo e tal, né? Fiz o vestibular e tudo, falei, ah, não vou passar, passei. Falei, e agora, né? Foram anos de muita dificuldade financeira, de não ter grana pra comer na faculdade. Pra comer, ou eu pagava a faculdade, a mensalidade, ou eu comia de verdade, não tô exagerando. Então, livros, livros a gente emprestava, eu consegui o programa no último ano de faculdade, assim, e nós éramos muito humilhados, muito humilhados. Quando a gente ia fazer renegociação de dívida, etc, já cheguei a ouvir, ah, sempre que você, se não tem dinheiro, vem fazer faculdade e paga. Isso, pra gente, era horrível emocionalmente, né? E foram quatro anos de muita dificuldade, mas de muita dificuldade mesmo. Eu tinha dois empregos, na verdade, tinha três empregos. Então, eu trabalhava na Rádio Brasil, eu trabalhava na TV Cultura de Santa Bárbara e trabalhava na TV Americana, que hoje é rede todo dia, você imagina, né? Então, eu fui fazer faculdade tarde, fui fazer faculdade com 28 anos, só que eu já tinha dez anos de prática no jornalismo de rádio. Então, eu fiz a faculdade com um pé na mão e outro nas costas, de fácil que foi. Mas, emocionalmente, financeiramente, foi terrível. Eu não tenho lembrança nenhuma boa da faculdade. Alguns bons professores, alguns excelentes professores, mas saudade da faculdade. Não foi o momento que curtiu? Não, nada, nem um pouco. Nem tinha convença muito, assim, fora com a turma? Não tinha, eu tenho amigos até hoje, eu fiz muitos amigos, nós éramos uma turma de 80, acho que nos formamos em 40. Eu tenho ótimas amizades até hoje, tem uma sócia que estudou comigo, a Juliana Freitas. Nós somos amigas até hoje, tem outras amigas até hoje e tal, mas lembrança daquela coisa de curtição, de ir pra festa, etc. Não, porque eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar, eu tinha que pôr comida em casa, né? Mas foram anos muito legais, assim, que me trouxe até hoje o que eu sou, né? As lições. Você tem quantos de gols? Eu tenho mais uma irmã, que é a Fernanda, temporão, tava com 18, minha mãe engravidou e foi muito louco, né? Porque eu era filha única e, nossa... 18 anos de diferença. Muita gente acha que a Fernanda é a minha filha, né? Nem desminta mais. Ah, eu vi só filha em tal lugar. Ah, que boa. Ah, ela é bonita. E ela leva de boa? Puxou pra mãe. Aham, a gente nem liga mais. Como a diferença é 20 anos de diferença, né? 20 anos? Às vezes nós vamos em alguns locais e as pessoas falam, ah, é pra sua mãe? Ah, é pra sua filha? Ah, é. A gente até brinca com isso, é tranquilo. Então tem um irmão só, uma irmã. Seus pais são vivos? Meu pai, infelizmente, eu perdi na Covid, tenho minha mãe, né? E duas pessoas incríveis que me ajudaram muito nessa trajetória, nessa construção, principalmente da comunicação, né? Minha mãe sempre... Minha mãe foi enfermeira por muitos anos e toda vez que ela vinha da rua, ela trazia uma revista, um Urgibi, meu pai é a mesma coisa. Ela trabalhava onde como enfermeira? Ela trabalhou no Hospital São Francisco, ela trabalhou aqui no Hospital Santa Bárbara, ela foi cuidadora, na época ela não era cuidadora. Minha mãe cuidou da avó da Rita Lee. Que legal! Em Americana, muitos anos, foi cuidadora da avó da Rita Lee, inclusive chegou a conhecer a Rita e tal, né? Porque a Rita, os pais dela nasceram em Santa Bárbara, se eu não estou enganada. Enfim, e são duas figuras muito importantes na minha trajetória de gostar da comunicação, né? Os pais, por exemplo, da Ana Tereza, que era minha vizinha, também foram importantes, porque eles reuniam as crianças, eles tinham bibliotecas enormes e brincavam conosco de... Ah, achem tal livro, tal autor, em 30 segundos, em um minuto. E nos levavam também... Ah, criançada, o que vocês querem conhecer? Ah, eu quero saber como que faz bolacha. Tinha fábrica de bolacha em Trascar. O outro, ah, eu quero saber como faz macarrão. Ah, eu quero saber como faz tal coisa. E nós íamos conhecer, né? E eu era a criança do porquê, mas por que faz isso? Por que corta assim? Mas por quê? Por quê? Então, assim, eu tive uma infância, junto com a minha mãe e com as mães dos nossos amigos, muito rica. Muito rica. Então, através da família da Ana, eu tive aula de desenho, eu tive aula de pintura, eu tive aula de literatura e mais um monte de outras aulas que eu não lembro e que me ajudaram muito depois da minha trajetória profissional, né? Sou muito grata também aos meus pais, à família da Ana, sempre falo pra ela, pra dona Maria Tereza, né? Pro seu João. Então, assim, eu tive uma infância muito rica, muito bacana, de brincadeiras também, mas brincadeiras sempre educativas, sempre lúdicas, que era muito bacana. Você utilizava a biblioteca municipal? Muito, muito. Eu tenho uns cartõezinhos guardados até hoje. Tenho um tufo de cartões da biblioteca, era rata de biblioteca. Em casa não tinha televisão, então a gente só tinha como lazer livros. Sou filho mais novo, tenho mais três irmãos. E eu me recordo que nós tínhamos primeiro a sala infantil. Sim. E eu queria fazer a ficha do adulto, né? Me recordo disso. Eu já queria ler alguns livros, né? Do adulto. E você fez uma lembrança em relação, atrás de gibis, uma coisa e outra, das bancas de jornais. Porque hoje... Adorava. Sobrevivem, mas com muita dificuldade, né? Adorava. Adorava a banca de jornal. Adorava. Não vi a hora e chegava. Perdão. O final de semana, pra que eu pudesse ir na banca de jornal. Adorava. Adorava. Ficar olhando aquelas capas de revista. Os jornais. Os jornais mesmo. E em casa, meu pai, ele comprava jornal só aos finais de semana. Então ele comprava no sábado ou no domingo. E no domingo, a Folha... Sim, adorava. Me lembro que eu aprendi a ler a Folha com o meu pai, principalmente, de procurar a parte dos quadrinhos. Sim, maravilhoso. Tinha ilustrada na época. Hoje, acho que mudou o nome. Hoje, na verdade, eu confesso que eu vejo muita coisa digital. É, com certeza. Até pela facilidade. Mas sabe que eu aprendi a ler os editoriais com professores que me ensinaram a ler, que falavam, olha, as histórias, elas mudam, elas ficam velhas. Mas quem pensa sobre os cadernos estão na parte da economia e editorial. Exatamente, exatamente. Eu tive uma professora na faculdade, excelente, professora Solide de Literatura, Minto, professora Miriam de Economia. E ela falava, jornalistas, se vocês querem saber o que está acontecendo em todas as partes do mundo, leiam os cadernos de economia. Então eu ainda, hoje, leio os cadernos de economia. E ela tem razão, porque muita coisa que acontece está totalmente ligada à economia. Mesma coisa que você falar, eu não gosto de político. Hoje, isso que nós estamos fazendo aqui é política. Não vamos entrar nessa seara. Mas uma luta não elimina a outra. Uma luta não anula a outra. Não anula a outra. E eu tenho esse hábito até hoje de ler o caderno de economia, que me dá um norte, politicamente, de tudo o que está acontecendo no mundo. Qual foi o seu primeiro emprego? Rádio Luzes da Ribalta. Fui operadora de som na rádio do seu José Maria Geraldo Júnior. Meu primeiro emprego e aprendi muito naquela rádio. Trabalhei com profissionais excelentes. O José Flávio Scavassa, a Flávia Barbosa, foi o meu primeiro chefe. Foi o primeiro cara que me viu e falou você tem talento para o jornalismo. Me colocou na rua sem eu ter a mínima noção do que era. Para mim, eu lembro, era primeiro de abril. Vá fazer uma matéria. Eu trouxe quatro matérias. E aí eu fui crescendo. Bete Gonçalves, nossa, muitos profissionais excelentes nos quais eu trabalhei. Marco Antônio Pinheiro foi um professor ótimo. Tinha uma experiência de fora do Rio de Janeiro. Trabalhou em várias redações do Rio de Janeiro. Então, olha, eu tive muita sorte. Fui muito agraciada, digamos assim. Sou muito grata pelos profissionais que passaram pela minha vida. E fizeram o que eu sou hoje. Contribuíram muito. E foi o meu primeiro trabalho. E na Rádio Luz era interessante que eu comecei como operadora de som e finalizei como repórter de rua com o Flávio. Depois vieram outros programas que eu também fazia a parte externa. Mas, na Rádio, como operadora de som, tinha vários programas. Eu lembro que tinha programa sertanejo. Tinha um programa que chamava Universo Feminino, da Soraya Rufo. Que naquela época, eu tinha 18, 19 anos, ela já discutia as questões feministas, de gênero. Eu nem sabia o que era, mas me ajudou no futuro. E tinha o programa da Bete, que, na verdade, quem apresentava o programa era o J. Júlio. E depois o J. foi embora para São Paulo. E ela substituiu de Última Hora. E ela estava até há pouco tempo no ar com Bom Dia Luzes, que é maravilhoso e tal. Rádio Companhia, né? E um dos programas que eu adorava fazer técnica de som era do Sr. José Maria de Domingo, que era Nossa Terra, Nossa Gente. Onde ele contava, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, contava a história de Santa Bárbara através dos moradores. Que legal. E foi ali que eu aprendi a história de Santa Bárbara. E como eu gostava de ler, eu já li todos os livros de histórias que foram escritos sobre Santa Bárbara. Então, assim, hoje eu sei a história de Santa Bárbara. Através também dos historiadores que nós temos, o Angolinho, o Belani e outros que estão vindo. Então, também sou muito grata e Santa Bárbara realmente é uma pérola no interior do estado de São Paulo. Com certeza. A gente tem não só uma cidade fundada por uma mulher, mas um local que foi abençoado é e será para sempre. Com certeza. Por conta da terra, da água e das pessoas. Que a gente não é chamado terra da amizade à toa, né? Exatamente. Você trabalhou na rádio, luzes e outras rádios. Depois eu fui para a rádio FM, que o Sr. Márcio Rangel, que era o diretor da rádio FM, outro também grande que eu devo muito, principalmente em termos de técnica de cuidado com equipamento. Sr. Márcio, um abraço para o senhor. Foi de fundamental importância na minha carreira também. Esses homens nos deram muitas oportunidades. Esses homens, apesar de nós estarmos numa época, digamos, mais fechada para a mulher, era assim, quer trabalhar? Está disposta? Vamos trabalhar, né? Não tinha essa coisa de, ah, mulher não pode. Só que eles sempre foram muito abertos. O Sr. Márcio, quando eu trabalhei na rádio, luzes, ele era diretor da rádio. Depois ele foi, ou ele já era diretor da FM na época. E eu fui fazer um teste na FM, que eu sabia que estava precisando. Fui fazer um teste, fiz um teste com ele, até vou lembrar até hoje, ele vai ficar bravo comigo. Mas eu lembro que eu fui fazer o teste com ele, conversar com ele. Ele estava lendo o jornal, ele não baixou o jornal, né? Contradiz tudo o que eu falei antes, né? Ele não baixou o jornal, fez umas perguntas e só olhou assim para mim e falou, começa amanhã. E comecei, e fiquei. E aí o Flávio Barbosa também foi trabalhar lá. Foi o boom das mulheres no rádio Barbarense, eu, Luciana Delburo, Célia Jandotti, Sorli Martins, Merilane da Mata, entre outras maravilhosas. E nós tínhamos o boom do jornalismo quase que 24 horas na cidade. E eu fiquei ali por 10, 12 anos. Depois eu saí, abri uma produtora, junto com a Luciana Delburo e com a Helena Navarrete, duas grandes jornalistas sensacionais, sensacionais. Hoje a luta é uma multinacional. A Helena dá aula em duas, três faculdades de comunicação, são sensacionais. E depois eu voltei para Santa Bárbara, fui para a Câmara Municipal como assessora, estou lá até hoje e, nesse meio tempo, eu abri uma rádio digital também, que resgata a história da cidade através de alguns programas, resgata a história da bicicleta, que Santa Bárbara tem uma história muito interessante com os moradores, que antigamente um dos principais meios de transporte na cidade, principalmente na região leste, era a bicicleta. Estou juntando também informações para fazer um documentário sobre isso. Então, toda essa coisa que tem hoje do ciclismo, do turismo, etc., a gente já fazia há muito tempo atrás. Então, estou resgatando essa história aí também. E o que mais? E hoje eu tenho uma produtora de podcast, junto com uma sócia, que é a Juliana Freitas, da juliana.com, que já é também uma comunicadora, uma marqueteira já consagrada no cenário regional. E estou aí, estou aí. Para acessar a rádio digital, como as pessoas fazem? É www.radiowebdom.com. É só acessar ali, abaixar o aplicativo, é legal. E o podcast está onde? Ah, não, o podcast está em fase de construção ainda. Ah, tá. Ainda não foi lançado. Não foi lançado ainda. Na verdade, eu tenho uma empresa que faz produção de podcast. O nosso podcast ainda, o meu podcast ainda, a gente não lançou. E o podcast que eu vou lançar sobre a história das mulheres no rádio barbarensa, ele está também em fase de pesquisa, de entrevista, de construção mesmo. E experiência na TV? Experiência na TV, eu tive experiência, eu comecei aqui na TV Santa Bárbara, através do secretário de Cultura e Turismo na época, que era o Paulo Delbu. Ele montou a rádio e eu fui como apresentadora, diretora, palteira, etc. Eu não tinha essas denominações, mas eu era responsável por colocar o jornal no ar, colocar as equipes nas ruas e apresentar o jornal. E eu lembro que na época eu fazia isso, a apresentação, eu fazia isso na TV Cultura aqui de Santa Bárbara e na rede todo dia, que na época era a TV americana. Um dia o Paulo chegou para mim e disse, ou uma, ou outra. Lógico, optei por Santa Bárbara do Oeste, né? Era uma coisa muito mais sólida que estava se construindo. E aí fiquei esse tempo todo aí. E depois eu fui para... Fui fazer Teleton em 2000 e... Não, na década de 90, comecei ainda a década dos anos 2000 aí. Fui fazer Teleton no SBT, uma temporada ali, acho que uns 4, 5 meses. Foi uma experiência incrível, porque toda a bagagem que nós já tínhamos do interior lá, para mim, pelo menos, foi sopa. Foi incrível. E a infraestrutura era algo maravilhoso. Eu lembro que a primeira vez que eu saí para fazer a matéria, eu já desci querendo ajudar o câmera e tal. Eu lembro que a cinegrafista falou assim, viu, aqui você só carrega o papel e a caneta. Eu falei, meu Deus do céu. É porque até constrangido, né? Foi que no interior você carregava tudo. Você carregava a câmera, o câmera, o carro. Você dirigia, se aplaudia, se bobeasse. Você mesmo era entrevistado, né? E chegando lá você tinha todas essas maravilhas. Trabalhei com o Sapeixoto, que era um cinegrafista com 25 anos de Rede Globo. E você fica naquela ansiosidade de tipo assim, ah, será que eu sou boa mesmo? Ah, será que as minhas matérias vão ao ar? Todas as minhas matérias foram ao ar. E depois, no final, numa conversa com ele, foi muito gratificante as colocações que ele fez para mim como profissional. Então, ali eu tive a certeza. Não, realmente eu nasci para ser comunicadora. Mas sempre gostei do interior, tinha medo de São Paulo. O medo me enfriou e muitas vezes. Hoje, acho que se eu não tivesse o medo, também nada é por um acaso. Acho que hoje eu nem moraria mais no Brasil. Hoje seria, sei lá, uma correspondente internacional, alguma coisa. Mas não era para ser. Estou aqui, voltei para Santa Bárbara, adoro essa cidade, gosto daqui. Dá para ganhar dinheiro em comunicação no interior, sim. Uma comunicação inteligente, bem feita e etc. Apesar da nossa profissão hoje estar muito mais desvalorizada com o advento da internet. Hoje, todo mundo é comunicador. Não sou contra, eu acho essa diversidade necessária, muito produtiva. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente acusa e etc. Um comunicador, ele estuda, ele sabe exatamente como usar as palavras, as pontuações corretas, a vírgula. A falta de uma vírgula, você pode matar uma pessoa. Sim. Uma informação. Até mesmo a reputação. Exatamente, a reputação que é construída durante décadas. Você dá uma informação. Em relação a isso, eu tenho muito, não sei se você vai lembrar, o caso da escola de base. Sim, lembro. Aquilo foi terrível. São Paulo, a pessoa acusada de estupro. Exatamente, o jornalista ficou, acho que uma década fora de circulação. Recentemente, ele lançou um livro, ele fez uma meia-culpa em rede nacional. E eu escrevi para ele, para esse jornalista, através das mídias sociais, que isso é maravilhoso. Você pode conversar com essas pessoas, brilhantes ou não. E eu disse que a escola de base tinha me marcado muito na minha carreira profissional. Quando eu ia para as palestras, eu usava muito esse fato para falar, principalmente para os novos comunicadores, para os influencers, que a gente pode acabar com a reputação de uma pessoa com uma frase, com uma informação não checada. E trabalhando com os profissionais que eu trabalhei, isso era muito forte. A gente tem que checar os dois lados da notícia sempre. Por mais óbvio que seja, você tem que fazer a checagem. E eu escrevi para ele, ele me respondeu, foi um feedback muito legal. E isso só faz com que a gente tenha mais certeza que a gente realmente está no caminho certo da comunicação. Mas eu acho demais o advento da internet, esses novos youtubers. Dou muita risada, né? Tem alguns casos que são gravíssimos, que não poderiam nem estar sendo divulgados, etc. Mas enfim, acho que cada década, cada temporada aí tem as suas novidades, né? Com certeza. E hoje, muito rápido. Muito rápido. Porque eu me recordo de... Rápido a ponto de não ter a checagem, né? O tempo para a checagem, né? Sim, até porque antigamente a gente falava em furo de reportagem. Exatamente. Hoje, de forma imediata, você vê o vídeo. Então, olha só. Nós tínhamos que ler para formar a imagem, enquanto muito tem uma foto. Exatamente. Hoje eu vejo a imagem, tenho som... Exatamente. E eu posso tirar a ideia sobre aquilo que eu estou vendo. Você tem uma série de informações, né? Ao mesmo tempo te bombardeando. E por isso que eu falo que contar a história do nosso povo é muito importante. Principalmente a comunicação. Porque a comunicação sempre vai ter o viés do interesse da divulgação daquilo que está acontecendo. E você que está fazendo esse trabalho de recuperar, principalmente as mulheres, o papel das mulheres. Porque o toque feminino, o toque da mulher, ele sempre vai ser diferente. E nós precisamos, porque... É, é uma visão diferente, né? Nós somos biológica. É, é a diversidade que eu digo para você, que é ótimo. Nessas questões de gêneros, do feminismo, do masculino, etc. Eu acho que tem que ter essa diversidade, né? Mas tem que ter o equilíbrio também nessas questões, né? E respeito, né, Fátima? Porque eu falo que eu assisto hoje diversas coisas... Respeito sempre, sempre. O que me faz pensar. Sim. Que não é que nem você contou. Principalmente daquilo que nós não devemos fazer, né? Claro. Isso está muito claro para a gente. E também nós somos personagens. Sim. Eu falo para todo mundo, você pode ter que tipo de papel for, você é um personagem. Qual que é a grande dificuldade? Quando você quer se moldar onde você está e você não sabe mais quem você é. Então, na internet hoje, para você crescer no Instagram, no YouTube, no Facebook, Ah, eu preciso lacrar, eu preciso, de repente... Só que você não é aquilo. Então, isso dá uma dissonância cognitiva na sua cabeça... Com toda certeza. ...de você criar um personagem que você não é. Com toda certeza. Então, querido, eu te conheço... E te dá um estresse, né? Te dá um estresse total. Exatamente. Te conheço de outros locais e você é a mesma que conversando. É a mesma que é lá. Isso é a essência. Então, por isso que é importante a gente também discutir sobre isso. Sim. Não sei como que são os cursos hoje de jornalismo, mas infelizmente, né? O comunicador, como você disse, hoje qualquer um que tem espaço para ter uma câmera para filmar vai criar podcast, vai criar falas. Exatamente, exatamente. Eu nunca parei de estudar, né? Eu faço todos os cursos, principalmente em mídias sociais, para entender mercado, para entender o que está acontecendo. A gente vai envelhecendo e a gente precisa dessas novas comunicações, dessas novas técnicas que estão chegando, né? Você sabe que eu acho hoje que o jornalismo, da forma como era antigamente, ele acabou. O fotógrafo, por exemplo, né? Hoje, uma máquina de celular com altíssima... Um iPhone 14? Eu tive um chefe na TV americana, na época era a TV americana, que ele falava assim para a gente. Eu fui para uma feira em Miami e daqui a 10 anos vocês vão estar fazendo matérias ao vivo de um celular. Eu ficava olhando e falei, o que esse cara está falando? Meu Deus do céu, hoje eu entendo. Com o celular você fala da Polônia direto para a rádio Brasil. Verdade. Direto para o seu programa, né? Então, o jornalismo antigo para mim eu acho que morreu. Eu acho, com todo o respeito. Sim. Eu sou da velha guarda, eu gosto da velha guarda, eu gosto do papel, Gutenberg e tal, mas também já entendo o digital. Hoje, os cursos que eu faço é em relação ao jornalismo digital. A gente nem relembra mais o antigo jornalismo, né? É aquilo que você falou. Você tem o som, você tem imagem. Então, assim, hoje eu vivo esse jornalismo, mas sempre com o pé lá atrás da nossa origem. Para saber da onde veio o jornalismo que todo mundo acha que faz hoje, mas é de lá, né? Eu tive a nossa, a muita sorte de beber desses caras fantásticos, fantásticos. E como que era gostoso aparecer no jornal. Nossa, meu Deus do céu, era ótimo. Mas, Santa Bárbara, para você, se pudesse falar de forma resumida, o que significa a cidade para você hoje e o carinho que você tem pela cidade? Olha, nunca pensei nisso, vou pensar agora. Santa Bárbara é o local que eu escolhi para viver e para morrer. É isso. Adoro, vou chorar. Eu adoro Santa Bárbara, sou apaixonada. De uns tempos para cá, ela ficou muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E é isso. Eu quero morrer aqui nessa cidade. Ou não, né? Um dia vai descansar. É, um dia eu quero descansar aqui, ficar velhinha andando. Olha, aquele prédio, já não existe mais. Olha, fulano e tal. Quando a gente andava e a gente percebe que você está envelhecendo, a gente começa a falar, aqui era tudo canavial. Exatamente. Não, a gente percebe que nós estamos envelhecendo quando nós começamos a dar a entrevista da história. A gente fala, nossa, envelheci, olha só. Uma pena que a gente não tem muito mais tempo, mas muito obrigado por ter vindo. Nossa, tem muita história ainda. Por ter aceitado. Eu que agradeço, foi muito gostoso. A primeira vez que vou sendo entrevistada contando a minha história. Eu que quero agradecer, porque a gente tem que deixar registrado isso para o futuro, né? Por isso que eu estou fazendo o documentário das Mulheres no Rádio Barbarense, porque o tempo vai passar, a gente vai embora e as futuras gerações, jornalistas ou não, né? Quem foram os comunicadores em Santa Bárbara, né? Então é isso. E agradecer a todas as pessoas que passaram pela minha vida e fizeram com que eu chegasse até onde eu cheguei hoje. Eu sou muito feliz, sou muito realizada profissionalmente. Uma enorme gratidão a essas pessoas, né? Porque a gente tem que caminhar junto, coletivamente. Perfeito. É, e você foi muito humilde porque eu não tenho, né? Essa expertise, nós sempre fazemos programas, entrevistas, falas, por conta de ter esse aprendizado do YouTube. Fui aprendendo na raça e a Fátima muito humilde disse, não, vamos lá, vamos conversar. E eu gostei muito do bate-papo. Também, também. A gente aprende demais quando a gente conversa. A troca é ótima. E que Deus te abençoe. Deixa aí uma mensagem para o futuro. Ah, gente, é... Não sei o que falar. Uma mensagem para o futuro é... Sejam mais amorosos. Sejam mais empáticos. Sejam mais acolhedores. O mundo precisa disso. Boas energias. Boas energias, sempre. Fátima, muito obrigado. Valeu, obrigada a nós. Obrigada. Estamos juntos. E, galera, curta, compartilhe, para que nós possamos chegar a ter mais pessoas. Inclusive, sugestione pessoas que talvez a gente não conheça, mas que vocês gostariam de ver aqui ser entrevistados nos personagens de Santa Bárbara Dash. Estamos juntos e até a próxima. Obrigado, Fátima. Eu que agradeço. Obrigada, valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto